Esse aqui é meu primeiro envio com Diogo Azevedo da Jones & Bazar. Foi tributado no valor de R$338,55. Já estava esperando. Vou abrir aqui para vocês verem. Galera, eu tive que pausar o vídeo porque foi muito bem embalado. Nosso amigo Diogo embala muito bem. Aqui é um kit CH-Man da Carolina Herrera. Esse aqui é o Euforia Feminino, Calvin Klein. Chancho Vip Feminino. Chancho Vip Masculino. Alien Feminino. Azarro, Masculino. Walmilho, Masculino. Ferrari Black, Masculino. Lady Milho, Feminino. Aqui veio um brinde. Não sei bem o que é. Olha aí, galera. Ao todo foram nove perfumes. Ganhei esses brindes aqui. E é isso.